e fala meus amigos seja muito bem-vindo ao nosso canal estamos aqui já no final da forma é agora vamos entrar na fase do concreto como vocês podem ver aqui a viga já tá bem ancorada como vocês podem ver nós tivemos que furar a laje porque não tinha viga eu vou mostrar para vocês como tá aqui abaixo da laje por isso que a gente fez esse furo aqui dá uma mostradinha mais uma vez aqui para você ver qual foi o procedimento a forma já está pronta já tá no jeito de receber o concreto meu amigo Nilson nosso colaborador tá ali já aguardando o momento do do concreto tá aí como vocês podem ver aqui não tem a viga tá vendo a laje não tem a viga aí foi necessário a gente furar a ferragem e ancorar lá por cima da ferragem que tá que é exatamente essa ferragem aqui ó o pedreiro colocou fora do local onde deveria ter sido feito mas mesmo assim serviu de apoio para ancoragem da viga sentar lá no meio da laje deixa eu mostrar aqui para vocês aqui tá aí a forma pronto patamar já ela tá com a ferragem que é no jeito vocês podem ver patamar vai encaixar ali na parede a viga também aqui da mesma forma viga central escadinha no jeito ela tá fazendo ali ancoragem daqui a pouco temos escada mais uma escada vazada nova aí no nosso currículo valeu pessoal é isso aí se você gostou do nosso trabalho já deixa o seu like se inscreve no nosso canal deixe o seu comentário compartilhe nosso vídeo né nos ajuda com o crescimento do nosso canal pessoal minha meta a minha meta esse ano é bater 20 mil inscritos pessoal eu conto com a ajuda de vocês nos ajuda aí no crescimento do nosso canal vai ser muito bom né poder receber é mais inscritos aqui no nosso canal caso vocês têm uma dúvida pessoal é deixe seu comentário que a gente vai estar podendo ajudar você aí é do que for possível viu é seja na questão da forma ferragem concreto pode contar com a gente deixa sua pergunta aí a gente vai tá dando vai tá te respondendo aí valeu um abraço fica com deus até a próxima